Fala rapaziada, até o Santana pra mais um vídeo. Hoje a gente tá aqui numa mini fazenda de aspargos. Toda essa época do ano aqui na Alemanha, no mês de abril, maio, é aspargos season, que é o quê? Que na verdade é quando você sai aí pra comprar esses aspargos, que é o dia que tá nascendo e tal. E aí os caras fazem umas vendinhas nas ruas, assim, e é isso que eu tô indo mostrar pra vocês. Vamos ali. A gente vai comprar alguma coisa aí pro final de semana e vou mostrar esses aspargos aí pra vocês. Vem junto. Então a gente tá chegando ali agora, vou mostrar pra vocês como é que eles vendem aspargos aqui na Alemanha. Todo mês de abril, maio, você encontra esses aspargos pela rua. Vou mostrar pra vocês ali agora. A ventinha aqui, na beira de estrada, né, então ali fica a estrada e a mulher tá pegando ali os aspargos. Vou mostrar pra vocês aí. A gente tava dirigindo ali na BR e acabou parando, trazendo aqui. Olá. 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 Espresso inglês? Ah, sim. Ah, nós queremos comprar alguns aspargos. Sim. Ah, eu quero comprar um... O bom é o branco, eu acho. Eu não sei como... Como eu posso cozinhar isso? Ah, você só... Ah, você precisa... Ah, você precisa algo assim. Ok. E... Não, não tem problema, é tudo bem. Não, não tem problema, é tudo bem. É, é tudo bem. Não tem problema. Não tem problema. Então, e você colocou a pele aqui, como aqui. Aham. E talvez você precisa cortar um centímetro no final, porque é difícil. Ok. E depois você colocou a água, e você colocou a água, e você colocou a água. Ok, já está calma. Sim. Ok. E... 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 Mas, então, não cozinhar a água o tempo todo, então reduzir a água. Reduzir a água, ok. Sim. E você colocou um salão. Uh-huh. Algumas pessoas gostam de um pouco de buta dentro, ou um pouco de limão. É para a taste. Ah, ok. É só como um espagueti ou algo. Sim. Ok. Algumas pessoas colocam salão, algumas pessoas não. Sim. Muito bom. Ok, e quanto custa isso? Isso é, como R$70.90 por kg. É muito bom para duas pessoas? Sim, é muito bom. Ok. Talvez, 800 gramas é bom. Ok, então, fazemos para... Porque nós nunca provamos. Na verdade, eu vou pegar talvez 5 ou 6 peças de isso, e uma banda de isso. Ok. Porque eu não preciso de a pele, certo? Eu só gosto desse. Talvez, na parte do lado. Sim. Mas não tão longe, talvez até aqui, ou algo assim. Ok. Então, eu vou pegar uma banda de isso, e... Sim, sim. Sim, sim. Sim, então vamos provar mais tarde. Sim, é muito bom. Sim, e você pode ver isso? Sim, isso é tipo de broken ones, são mais 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 mais. Ah, são mais 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 mais. Ok, vamos pegar isso. Esse aqui também é um pouco mais 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 mais. Ok, então eu vou pegar isso. E esse? Ok. Esse aqui é um pouco mais 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 mais. É o mesmo preço. Ok. Mas se você misture, então é também bom se tem a mesma... Size? Sim. Então, eu vou pegar isso, então. E esse aqui é outro? Esse aqui? Esse aqui? Porque você está tão interessado? Sim, o pequeno, olha. Minha primeira vez, desculpa. Onde você é? Do Brasil. Ah, sim. Nós não temos aspargos. Nós temos? Você tem? Sim, mas não é tão popular como aqui. Porque você nunca cozinha, você não tem ideia, o que é isso, ok? Então, shhh. Ok, nós vamos pegar isso e isso. Então, isso ali era uma vendinha de aspargos. Logo ali, eu tentei mostrar um pouco pra vocês de forma mais simples e objetiva. Tem vários tipos, tamanhos, medidas. A gente gastou 12 euros e a gente comprou isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como é que são vendidos os aspargos. A gente comprou esse aqui, que é um modelo aqui. E aí ela falou pra tirar a pele primeiro, cortar essa ponta aqui e aí você tem os aspargos aqui, né? O gosto é muito parecido com... Com... Pepino, na verdade, né? E aqui, ó. E aí ela falou pra colocar um molho e tal. Muito legal. Esse aqui foi o modelo. E aí eu vou mostrar o outro que a gente pegou também. E esse aqui é o outro que a gente comprou também. Ela falou que essa ponta dá pra comer, só tem que cortar aqui na parte de baixo. E aí a gente vai ter um aspargos aqui, né? Nesses dois a gente pagou 12 euros. Então é uma comida relativamente mais cara aí, né? Na Alemanha. Mas fica muito bom pra um almoço, um jantar e tudo mais. Então é isso. Essas aí basicamente são as vendinhas de aspargos que tem aqui na Alemanha. Espero que tenham gostado. É um produto típico aí da região. E a gente vai experimentar pra fazer hoje de noite aí, né? Mas é isso. Se puderem assinar o canal, assinem o canal e eu vou ficar super feliz. Vou criar cada vez mais conteúdo mostrando esses lugares, né? Então, esse pessoal que tá parado aqui, normalmente eu vou fazer algumas trilhas aqui e acabam comprando aspargos pra fazer aí no almoço, né? Como a gente acabou fazendo isso. Valeu, um abraço a todos. Se cuidem, se puderem se inscrever no canal, se inscreve. E até a próxima. Eu vou continuar fazendo mais vídeos e a gente vai pra uma outra cidade aí. Um abraço, até mais. Fui.